Música Participaram da audiência pública os deputados Carlos Antônio do PSDB, Isaura Lemos do PCdoB, o superintendente executivo de assuntos metropolitanos da CECIMA, Marcelo de Oliveira Safate, Rafael Viegas, representante da agência goiana de regulação, Antônio de Pádua, representante do CREA e prefeitos da região metropolitana de Goiânia. A discussão foi sobre a criação do CODEMETRO, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, que engloba 18 municípios. Nós temos que aprender a cultura de que vivemos não no município de Goiânia, mas em uma região metropolitana que tem que se integrar com os diversos municípios que nos circundam e trocar experiências, verificar as políticas públicas que nós podemos implementar de forma comum para dar resposta aos graves problemas que a região metropolitana enfrenta. Esse projeto da criação do Conselho da Região Metropolitana é um projeto que traz para a região metropolitana uma governança para que todos os problemas relacionados com os vários municípios da região metropolitana possam ter um foro de discussão, que seria um foro composto pelos prefeitos da região e com participação popular. O objetivo do CODEMETRO é regulamentar e melhorar os serviços públicos da região metropolitana, que tem uma população de 2 milhões de pessoas circulando. Serviços como abastecimento de água, uso do solo, transporte público e saúde foram discutidos. Para o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, tem que haver contrapartida de todos os lados. Primeiro que é um projeto muito importante. De fato, essa região metropolitana tinha que ser criada. Eu acho que o governo toma uma iniciativa importante. Agora, a preocupação maior que nós temos é principalmente no que tange à perda de receita dos municípios. Eu acho que tem que ser discutido, eu acho que tem vários pontos importantes, mas especialmente sobre o uso do solo, especialmente Aparecida, que votou o plano diretor no último ano. Nossa preocupação de querer agora o Estado, a SESCIM especialmente, está legislando sobre essa causa. Em Aparecida, nós já fizemos o dever de casa e nós vamos lutar para que esse ponto especificamente seja retirado do projeto. Mas há perda por um lado e ganho por outro, né? Olha, quando é ganha-ganha, nós não temos dificuldade. Agora, a preocupação de fato é tirar essa receita e muitas vezes esses benefícios não voltar do tamanho da receita que nós vamos estar perdendo. Eu estarei participando, já estive com o governador, inclusive, na segunda-feira, junto com o prefeito Iris e o prefeito Roberto Tianapos, justamente discutindo alguns pontos importantes desse projeto. Sou a favor do projeto, desde que não venha a mexer na receita dos municípios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho